Cheio de avião, Lucas Lucco e o Denis DJ Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Joguei ali já todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, ha! Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu E pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu E pega a amiga dela, tá tudo combinado Falei pai, Denis DJ, Lucas, vou preencher o avião Se organizar, vai ficar bom, hein? Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, vai Bora combinar, eu vou naquela ali Cê vai nessa aqui de casa Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar, cê vai naquela ali Eu vou nessa aqui de casa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega Pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega Pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu avisei É, me organizei Tá tudo combinado, deu tudo certo É Xande, avião, Lucas, Luke e Danny DJ É isso que eu avisei É isso que eu avisei Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Pega ela e tu, pega amiga dela Rap Yeah Avendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Vambora combinar Cê vai naquela ali